O goleiro Obina com ela, vai descendo, será que vai experimentar? Tem desvio, entrou! Gol! Do Marechal! Morelo! Ele abre o placar em Marechal, Cândido Rondon, o chute foi do Obina, você vai rever, mas ele teve presença de espírito, hein? Olha só como ele dá um toquinho ali, de letra, um belo gol do Murilo, se aproveitando deste chute do Obina, desviou, matou o goleirão, bola na rede, 1x0 o Marechal, Paulinho. O bolasso do Murilo, o Murilo que a gente acabou de falar dele, acabou ajudando a gente aqui, falando que a gente que é um jogador de muita técnica, mostrou muito recurso. Tenta escapar o Marechal, perdeu o Luquinhas com ela, bateu para o gol, bolasso! Gol! Gol! O do Santo André! E um golaço de Luquinhas que poderia ter tocado a bola, tinha duas peças soltinhas ali, mas ele falou negativo, eu vou pôr lá na gaveta, curta aí, olha como ele vai, desarma. Poderia ter achado o Ronaldinho, poderia ter tentado o Giovani, bateu cruzado, ela ainda tocou a trave e entrou um belo gol, 1x1, Paulinho, japonês. É uma perda de bola ali da equipe do Marechal, né, na sua linha de posição, o Luquinhas tem, e ele não tocou nada, eu vou te falar por quê, porque o Biro, o Biro acabou ficando no passe ali, olha. Ele acabou fechando o passe para o Ronaldinho, ele dá mais uma lambida para a linha de fundo, ele acerta um belo chute. Sobrou, vai pintar o gol, perdeu, segunda chance e para o gol! Gol! Do Marechal! Luan! No jogo aberto, o Franco, reposição boa e rápida, você vai ver, o Luan aproveitou o cochino do Mancini, perdeu a primeira, não perdeu a segunda. Luan, é o Marechal de volta na frente, 2x1, Paulinho, japonês. O Luan aproveitou, né, a falha que teve o Mancini ali, mas chamou um pouquinho a atenção, acho que a quadra está escorregando um pouquinho, na hora do domínio ali o Mancini acabou escorregando, o que gerou essa falha.